E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal X-Gamer trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, mais um episódio de Personagens Secretos nº 3. No episódio de hoje, você vai conhecer ou relembrar os personagens Jimmy Boston, o primo do Franklin, Tavell Clinton, Zappo e o irmão do Trevor, Ryan Phillips. Sério galera, o Trevor tem um irmão e a gente vai ver isso tudo nesse vídeo, mas sejam tão ligados, quem faz parte dos moleques, dropa like e vamos lá para o vídeo. Para começar, a gente tem o Jimmy Boston. Ele é um ator e celebridade do universo HD do jogo. Ele aparece no GTA 4 The Ballad of Gay Tony, onde o Luis Lopes, Armando e Henrique falam sobre ele em uma missão ou atividade de amigos. O Armando e o Henrique são grandes fãs e ficam com ciúme do Luis, já que o Jimmy Boston apresentou a irmã dele para o Luis no clube Maisonet 9. No GTA 5, ele aparece no programa de rádio do Leslo, falando sobre seu novo programa de TV. No fim da entrevista, ele grita Kiflon, revelando que ele é um membro do Epsilon, mas ele também aparece em algumas missões do jogo. Depois do Michael coletar os carros nas missões do Epsilon, ele se encontra com o ator Jimmy e com a Marnie em uma fazenda para procurar artefatos alienígenas. Em outra missão, o Jimmy recepciona o Michael depois dele trazer o avião até a pista de pouso de Sandy Shores. E sua última aparição no jogo é na cena da missão onde o Michael anda 8km no deserto. O Jimmy Boston tem seu nome na calçada da fama, aparece na capa de revistas pelo cenário e é uma paródia do ator Tom Cruise, que é membro da Ciantologia na vida real. Pra quem não sabe, Ciantologia é a religião que a Rockstar usou como inspiração pra fazer a religião Epsilon. Além do Jimmy Boston, a gente também tem o Tavel Clinton. Ele é simplesmente, galera, o primo do Franklin. Pois é, ele também é ex-membro das families e nasceu em Liberty City, mas cresceu em Los Santos junto com o Franklin e o Lamar durante a infância e adolescência. Por volta de 2012, ele voltou pra Liberty City no bairro de Shotler com outro estudante e dois jamaicanos, morando ali juntos, que são o Little Jacob e o Real Badman, que aparecem lá no GTA 4. O seu perfil no Life Invader é a única forma de descobrir a sua história. Ele conta muitas coisas interessantes sobre a vida dele na rede social, por exemplo, dizendo que a empresa do Roman, aquele cara chato que ficava chamando o Nico pra jogar boliche, Let's Go Balling o tempo todo, é a pior companhia de táxis que existe e que o Tavel trabalha como barista no bairro de Little Italy. Além desses personagens, nós também temos o Lord Zappo. Ele é um personagem que na verdade é um deus pagão, muito misterioso, mencionado apenas três vezes ao longo de todo o jogo. A primeira é ocasionalmente pelos membros do culto altruísta e as outras duas vezes ele é mencionado por um sem-teto, um mendigo ali nas ruas, durante as missões retomada de posse e vigilância aérea. Esse deus, Lord Zappo, obviamente nunca apareceu no jogo, não tem uma imagem dele, porque ele é um deus e é um personagem bastante misterioso que parece ter envolvimento com o culto altruísta. Talvez as vítimas que o Trevor levava pros altruístas sejam sacrificadas em algum ritual pagão pra esse deus. E nós também temos, é claro, o que vocês estão esperando, o Ryan Phillips. Falando em parentes, o Franklin não é o único a ter membros da família secretos no jogo. O Trevor também tem um irmão, sendo o único dos três protagonistas que a gente sabe com certeza que tem um irmão. Se você não viu, no vídeo anterior eu mostrei a senhora Phillips, que é a mãe do Trevor e parece que ela não perdeu tempo e não colocou só o Trevor Phillips no mundo, como também colocou o Ryan Phillips, irmão dele, que é mencionado uma vez só durante todo o jogo. Infelizmente, o irmão do Trevor é falecido e parece ter morrido pouco antes de 2013, ou seja, um pouco antes do jogo começar. Quase nada se sabe sobre o passado e a história do irmão do Trevor, mas se você estiver com o Trevor quando fizer o encontro do zumbi de Vinewood, que na verdade se chama Graham, e esperar a conversa ao invés de atacar o cosplayer de zumbi, o Trevor vai dizer que ele é parecido com o irmão morto, Ryan. Então vendo aí o rosto do zumbi, dá pra você ter uma ideia de como seria o Ryan Phillips, irmão do Trevor. O Trevor diz nessa conversa com o zumbi que ele não era muito chegado do Ryan, eles parece que brigavam bastante e que a sua morte foi um acidente, ou seja, o Trevor pode ter matado o próprio irmão, galera, o Ryan. Olha só que bizarro, realmente não seria muito estranho o Trevor doido daquele jeito que ele é matando o irmão, né? Mas galera, comenta aqui embaixo o que você achou desses personagens, você já sabia que o Trevor tinha um irmão? Pois é, galera, olha só quanta coisa escondida que tem dentro do GTA V, né? Só pesquisando muito pra você encontrar umas coisas dessas. Não só o irmão do Trevor, mas os outros personagens aí desse vídeo são todos muito interessantes. Tem ali um deus pagão, o Lord Zappo, o ator Jimmy Boston e o primo do Franklin, Tavel Clinton. Quero saber de vocês também se você acredita que o Trevor seria capaz de matar o próprio irmão. Comenta aqui embaixo também. E é claro, galera, se você gostou do vídeo, não esquece, deixa seu like, adiciona o vídeo aos favoritos, compartilha com o pessoal por aí, acompanha as páginas do canal, baixa a extensão gratuita e inscreva-se pra não perder vídeos novos. É isso aí, pessoal, valeu por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até mais, moleques. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho